Me diz agora Que eu não tenho Que lhe convenceu Tão fácil assim Mas amo tanto E não vou permitir Estou preparado Seja como for Vou sobrir a proposta Que ele fez Nesta briga não quero Ser o perdedor Se ele der carinho Eu lhe dou ternura Se ele der afeto Eu lhe dou afeição E se for dinheiro Eu pago dobrado Para não perder O seu coração Se ele lhe prender Eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto Eu lhe tiro a dor Já estou disposto A lhe dar minha vida Para não perder Essa guerra de amor Mas amo tanto E não vou permitir Estou preparado Seja como for Vou cumprir a proposta Que ele fez Nesta briga Não quero Ser o perdedor Se ele der carinho Eu lhe dou ternura Se ele der afeto Eu lhe dou afeição E se for dinheiro Eu pago dobrado Para não perder O seu coração Se ele lhe prender Eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto Eu lhe tiro a dor Já estou disposto A lhe dar minha vida Para não perder Essa guerra de amor